A animação não faltou no pré-carnaval do bairro Carema, organizado pela Prefeitura de Santa Rita, através da Secretaria de Cultura. O evento ocorrido no último domingo e que antecede o período momesco, atraiu centenas de foliões que puderam se divertir ao som de Caribbean Hits, Grupo Delírios, Paredão, Grupo Forte e Vânia Rodrigues. O repertório levou em consideração a identidade do carnaval brasileiro, resgatando as marchinhas, axés e frevo, ritmos que fazem sucesso há muitos anos. Esse casal chamou a atenção pela forma esbanjadora de dançar. O secretário municipal de cultura disse que a festa é apenas para esquentar a folia, dando destaque para as quatro noites de carnaval na Praça Carlos Macieira. Na realidade hoje é o pontapé inicial do carnaval, onde nós apresentamos esse pré-carnaval, onde é tradição em Carema, e onde todos os anos nós apresentamos toda a folia com o mês, como hoje será apresentado aqui. Então todos os anos nós apresentamos essa proposta, nesse pré-carnaval, o prefeito, e ele nunca nega a possibilidade de acontecer essa festividade aqui. Porque a nossa intenção na realidade é fazer a festa e já dar o clima de carnaval bem antes do carnaval. Então hoje aqui em Carema, a gente já sente mais ou menos e prepara o furião para a folia do carnaval. Então eu estou muito feliz, a festa está bonita, temos várias anotações hoje. Eu só tenho que agradecer ao prefeito doutor Hito, agradecer a toda a nossa equipe da cultura de ter se esforçado, e também dizer que o nosso carnaval será um dos melhores carnavais da região. Mas doutor Hito, não abre da sua responsabilidade em promover o carnaval de Santa Ita, porque sabe que o povo de Santa Ita é um povo festeiro, um povo alegre, que gosta de curtição, e todo povo alegre, onde a cidade com certeza é uma cidade boa, uma cidade boa de se viver, o povo gosta de se divertir. Comigo é na base do beijo, comigo é na base do amor, comigo não tem diz e me diz, não tem chove e não morre, é desse jeito eu sou. Quando o homem trabalha, quando o homem trabalha, o carinho me entrega, faz o amor acontecer. Então, vamos lá.